Eu sou faixa branca e por muitas vezes eu acho que não consigo evoluir devido aos muitos erros que cometo. Por vezes bate mó desânimo e o cara até pensa que não nasceu praquilo e que não vai aprender arte. Você já passou por isso? Então, você viu aí a dúvida do Renan e realmente essa é uma dúvida que todo mundo passa. Eu não ia gravar vídeo pro canal sobre isso. Eu ia realmente só compartilhar o áudio com o Telegram, lá no meu grupo do Telegram. Mas, por que eu resolvi gravar agora um vídeo falando sobre isso? Porque na verdade, o que acontece aí, no caso dele, não acontece só com ele. Acontece com todo mundo na vida real, no Jiu-Jitsu, no trabalho, na faculdade, na escola. E por que isso acontece? Porque tudo que é novo é difícil. Toda mudança gera um desconforto. Então, pensa comigo, você tá na sua casa, de boa, e aí você pode estar com a sua família, você pode estar com os seus amigos, fazendo uma parada que não vai te gerar nenhum desconforto. E aí, de repente, tu se vê treinando Jiu-Jitsu com um kimono pesado, um caboclo em cima de ti te amassando. Tudo gera um desconforto, não gera? Porque é tudo novo. Então, é a mesma coisa que você tá ali no seu trabalho, pô, seu trabalho tá de vento em popa, você tá fazendo tudo certinho, você já tá acostumado com aquilo, você recebe uma promoção. Ou então, você é transferido pra uma outra empresa. E aí, você chega na outra empresa, e é tudo diferente, é tudo novo. Você vai começar a sentir um velho desconforto, muito desconforto, porque você vai ter que reaprender, você vai ter que aprender tudo de novo. E esse desconforto no início é muito difícil, e no Jiu-Jitsu não é diferente. Aquele amasso, aquele negócio, aquela sensação de que você não sabe nada, aquela sensação de que você tem que aprender muita coisa, aquela sensação de que todos os seus amigos são melhores que você, e isso vai acontecer. Não vai acontecer só com você, já aconteceu com outras pessoas que começaram a treinar Jiu-Jitsu, enfim. É tudo novo, é tudo diferente de tudo que você já fez. Então, o negócio agora não é se preocupar se você nasceu pra isso ou se você não nasceu pra isso. O negócio agora é você colocar na cabeça que você tem que aprender, que você tem que dar o seu melhor, tá? E que você realmente vai conseguir dar um passo pra frente. Não fica pensando que é difícil não, tudo é difícil. Mas se você continuar ali, ó, praticando, treinando, dando o seu melhor, indo pra academia, fazendo os treinos diários, se dedicando num aprendizado, você vai passar por essa fase que eu também já passei. Se eu te falar que eu já passei por isso, você se tranquiliza, já passei. Cheguei na academia, não gostava de ficar por baixo, sentia um incomodo desgraçado. Sabe aquele negócio de quando você tá dentro do elevador e se sente preso? É mais ou menos o que eu sentia quando eu tinha alguém, tipo, nos 100 quilos em cima de mim, me amassando aqui. Pô, sentia um desconforto total. E aí, sabe o que eu fiz pra poder passar por essa fase? Calma. Comecei a ter mais calma, eu me agoniava muito rápido, então comecei a ter calma. E comecei a realmente tentar aprender o que eu tinha que fazer pra me defender e me manter respirando tranquilamente naquela situação. Então, isso vai acontecer. O rola é difícil, né? Mas é por isso que às vezes a gente segura o aluno antes de dar os primeiros rolas. A gente segura ele pra que ele consiga aprender a técnica primeiro, pra depois ele começar a dar os primeiros passos que é o rola. É que nem criança, né? A criança tem que ganhar confiança primeiro, ela vai ali devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. O pai não deixa ela sair de uma vez caindo por aí. Ela vai caindo devagarzinho, geralmente tem um tapetinho ali pra ela aprender. E aí ela cai e volta, e cai, e volta. E depois quando vê ela já tá andando. É a mesma coisa no jiu-jitsu. A gente tem que ir devagarzinho, step by step, né? Que é um passo de cada vez. E aí, essa sensação toda vai passar. Pode ficar tranquilo, que essa sensação de amasso que você não nasceu pra isso vai passar. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha gostado demais desse vídeo. Foco, disciplina e determinação. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com a galera aí. Isso pode ajudar muita gente que tá nessa fase. Tamo junto? Ouça!